Item 4, processo artigo 8.500, 27, 70, 2015, 77. Requerimento administrativo interposto pela companhia energética do Piauí, referente ao efeito da recontabilização do mercado de curto prazo, motivados por desconsideração do ponto de medição de consumo na carga da requerente. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 25 de novembro de 2011, a CEPISA iniciou o processo de modelagem de medição junto à Câmara de Comercialização de Energia e Elétrica, a fim de incluir o ponto de consumo PLM02L3, dígito 03, na subestação do Eliseu Martins, na sua carga. Em 1º de abril de 2015, foi emitido o relatório técnico da CCE, sob o código RT-GSTL-GMCT nº 2590 de 2015, com o título de Retroação da Inclusão do Ponto de Consumo de Concessionária, o PLM02L3, dígito 03, na carga da CEPISA. E segundo informações constantes nesse relatório, em janeiro de 2015, foi realizada uma verificação em todos os processos de modelagem antigos e pendentes, tendo sido identificado que o novo ponto de medição da CEPISA, mencionado no parágrafo anterior, ficou apto somente em novembro de 2014, tendo o processo de modelagem ficado com pendência por três anos. Em análise mais detalhada, a CCE constatou que o ponto de medição fora cadastrado em 1º de maio de 2013 e registrou dados de consumo não contabilizado na carga da CEPISA para o período de maio de 2013 a novembro de 2014. Assim, em 13 de abril de 2015, o Conselho de Administração da CCE decidiu aprovar o processo de recontabilização nº 2590, determinando que fosse recontabilizado o período de maio de 2013 a novembro de 2014, de forma a considerar o consumo registrado no referido ponto como carga da CEPISA, inclusive para fins de apuração de eventual penalidade por insuficiência de laço de 2014. E conforme o planejamento inicial da CCE, os valores e o cronograma de recontabilização são apresentados na tabela 1. Então, a tabela 1 apresenta uma simulação onde considera o mês e ano recontabilizado e o correspondente impacto financeiro. No caso do lançamento de abril de 2015, o valor total corresponde a R$ 39 milhões. Na contabilização de maio de 2015, esse valor passa a R$ 79 milhões. Em junho de 2015, o valor corresponde a R$ 14 milhões, dando um valor total de R$ 133 milhões. Em 5 de junho de 2015, a CEPISA protocolou a carta sem número, na qual ressalta o impacto decorrente do processo de recontabilização R$ 2590, destacando que não teria condições financeiras para arcar com a elevação dos custos nas contabilizações do mercado de curto prazo, esses apresentados na tabela 1, que ocorreriam antes que fosse aplicado o seu próximo reajuste tarifário, solicitando o deferimento do pagamento das despesas e correções e ajustes nos valores previstos na CVA sobre a contratação referente aos anos de 2013 e 2014. A análise dos pedidos referentes aos efeitos tarifários da recontabilização realizada foi promovida pela SGT, mediante o memorando 209 de 2015, emitido em 22 de junho de 2015. Na mesma data, a CEPISA protocolou o pedido de medida cautelar, solicitando que fosse concedido de efeito suspensivo à exigibilidade das cobranças imputadas à CEPISA em decorrência do resultado da contabilização no mercado de curto prazo. Assim, a distribuidora requeriu a suspensão de qualquer penalidade decorrente do inadimplimento dos valores resultantes do processo de recontabilização realizado pela CCR, até a apreciação do mérito do requerimento original apresentado pela CEPISA mencionado no item 4 deste voto. Em 23 de junho, na 87ª reunião do Conselho de Administração, a CCR decidiu suspender exclusivamente os efeitos financeiros decorrentes do processo de recontabilização 2590, os quais foram inseridos na contabilização de maio de 2015. Isso para a realização de diligências e análises a respeito dos argumentos levantados pelo agente CEPISA. Ainda os conselheiros de ofício decidiram suspender exclusivamente os efeitos financeiros decorrentes do processo de recontabilização nº 2581, os quais foram inseridos na contabilização de maio de 2015, devendo o assunto retornar à parte da liberação do Conselho de Administração após a análise da matéria. Em 30 de junho, a minha assessoria, acompanhada pela SRM, recebeu o representante da CEPISA em reunião. Em 8 de junho de 2015, a SRM emitiu a nota técnica 111, mediante a qual analisou o pedido da CEPISA no que se refere ao efeito das recontabilizações no mercado de curto prazo, motivadas por desconsideração do ponto de medição de consumo da carga distribuidora. Na mesma data, recebi um correio eletrônico em que a CCE apresenta uma proposta alternativa de recontabilização prevendo um cronograma de pagamentos mais estendido. É o relatório. Houve um pedido de sustentação oral, de forma que convido o doutor Nelisson Howell, diretor da Eletrográs. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos. A gente só queria usar esse tempo aqui para chamar a atenção no que diz respeito a esta matéria. Nós não estamos aqui, senhores diretores, em nenhum momento dizendo que a cobrança é indevida. Nós estamos concordando com a cobrança, ela existe, só entendemos que ela não pode ser feita neste momento, dada a situação de caixa da empresa. Por quê? São 42 milhões, aproximadamente, a parcela que já foi recontabilizada e que tem efeitos financeiros desde o mês de fevereiro, março, abril, né? Sei lá. Que foi contabilizado no mês passado, então seria maio. e na verdade são 42 milhões com efeito para frente ainda de mais praticamente 100 milhões que tem aí para as outras duas parcelas. Bem, aqui foi citado o caso na relatoria de que o conselho da CCS reuniu, já suspendeu os efeitos financeiros das duas próximas parcelas e que nós estamos com problema efetivamente agora é nesta parcela que já teria sido recontabilizada e que nós estaríamos então com problemas para liquidá-la. Será que ele passa, não? Acho que não está passando aqui, não. Bom, é o impacto então que nós já tivemos na recontabilização, foram 42,6% dessa parcela, 62% do resultado da contabilização e ele foi então impactou o processo de recontabilização de 1590. Esse ponto lá em Eliseu Martins na verdade ele foi pedido sim, é um ponto novo que foi colocado lá para fazer um novo suprimento pela CHES para melhorar a questão de carga e nós pedimos a regularização desse ponto em tempo hábil. A CCE é que não, também não se manifestou sobre. Então, para nós esse ponto ele estava efetivamente lá colocado. Nós temos aqui a comprovação que nós solicitamos o mapeamento do ponto. O que aconteceu efetivamente foi que aquele programa que faz a contabilização lá na CCE ele que chamado Soma e que ele busca dentro desses pontos todos os consumos que lá tiveram nos pontos que estão regulares para fechar a contabilização não foi alimentado por este novo ponto. Ou seja, a medição existe, o consumo existiu, a CCE é que não foi lá buscar essa medição para colocar na contabilização efetivamente lá há 19 meses atrás quando nós pedimos o mapeamento desse ponto. Bom, então essa medição física na verdade ela existe. O que nós estamos falando é que o Soma não foi lá buscar isso, nós pedimos então que a CCE fizesse uma forma diferenciada de nos contabilizar isso, ou seja, nós podemos pagar, nós devemos, queremos pagar, mas agora nós não temos condições de pagar pelo menos uma parcela de 42 milhões e as outras que vão somar 133 que vêm por aí de uma só vez, ou seja, uma coisa que nós não tínhamos conhecimento para nós estava correta a medição, nós é que identificamos esse erro lá em dezembro quando abrimos um chamado então na CCE para corrigir esse ponto. Bem, disso nós tivemos então essa questão dos 42 milhões contabilizados. Bem, então vejamos qual é o impacto disso para a empresa no reajuste tarifário. Se nós tivéssemos isso tudo correto lá quando a gente pediu que esse ponto fosse adicionado às nossas contabilizações, ele teria entrado lá em 2013 ainda uma parte e teria tido impacto no reajuste tarifário de 2014 da ordem de mais 1,79% no financeiro. Nós tivemos ali um índice de reajuste sem o financeiro com o financeiro no anexo 1 de 31,40%. Se considerasse essa medição ele teria dado 33,19%, ou seja, 1,79%. Nós tivemos algumas conversas aqui pela agência e a agência nos informou que um ano passado não se mexe mais. Ou seja, vamos perder isso. A pergunta é de quem foi o erro? Foi da CEPISA? O erro foi da CCE? Onde é que está o erro? Eu penso que a culpa aí é conjunta. Porque nós podíamos ter identificado? Sim, podíamos. Mas a CCE também podia ter identificado. Então vejamos, se esse tivesse sido contabilizado lá naquela época nós teríamos tido recursos da conta ACR para pagar isso, nós teríamos tido outros recursos como bandeira tarifária e etc. que veio logo na sequência. Agora não. Nós temos que pagar 42 milhões de reais de mais duas parcelas e como vai fazer isso para passar para a tarifa da empresa? Se se abre só um ano, tem um pedaço de 2013 e eu quero deixar claro aqui que existem precedentes em algumas outras empresas que isso já foi utilizado. Bem, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo o seguinte, o diferimento dessas parcelas, nós queremos pagar sim, mas não sabemos é como pagar isso à vista. Haja vista até que nós estamos negativados aqui na análise, estamos no cadinho aqui, nós estamos sem certidão. Nos próximos dias se avizinha-se aí a renovação da concessão, nós temos que estar com isso tudo regularizado e isto é uma certidão negativa que aí está, por isso nós pedimos a suspensão da cobrança até que fosse julgado o mérito disso e por quê? Nós devemos, vamos pagar sim, se nós vamos conseguir agora, nosso IRT é agora em agosto, o mês que vem, se nós considerarmos isso no IRT exatamente como tem que ser, ou seja, abrir um pedaço de 2013, fazer a contabilização tudo certinha, não precisa abrir o reajuste tarifário, mas sim considerar um financeiro que cubra isso e já que a CCE ela deu um diferencial para as outras duas parcelas, ou seja, ela contabilizou e suspendeu o efeito financeiro, nós queremos que também com essa, seja, nós podemos pagar, vai estar na tarifa, nós vamos recuperar isso em 12 vezes, nós queremos contabilizar em 12 vezes, nós pagamos tudo lá corrigido por Selic pelo que tiver que ser, nós só não podemos ser penalizado nesse momento com 42 milhões de reais em uma única parcela que é mais do que a parcela B mensal da empresa nesse momento, a nossa parcela B é 38 milhões mais ou menos, nós vamos ter que pagar uma conta de 42 numa única vez numa situação de caixa em que a CVA já vem comendo a nossa parcela B desde o ano passado em 30, 40, 50%. O que nós queríamos deixar claro aqui é o seguinte, nós quando fizemos essa conversa com a CCE, nós recebemos essa correspondência aonde ela colocou ali embaixo, a modelagem do ponto de consumo que poderiam ter sido identificados pela CEPISA com antecedência e nós diríamos faltou completar essa frase e por nós também porque quem deveria também tem uma regra que diz que em seis meses qualquer ponto qualquer coisa que não for considerada na CCE deve ser anulada e esse ponto passou 19 meses lá e até que em dezembro do ano passado nós próprios CEPISA identificamos o problema e alertamos a CCE bem, eu acho que faltava só completar e por nós também então vamos dividir essa culpa não trazendo esse ônus agora para a CEPISA senhor diretor é esse o nosso pleito devemos podemos pagar mas precisamos que isso seja feito a partir do reajuste tarifário em tantas vezes quantas nós formos buscar isso na tarifa obrigado procuradoria tratos aqui do pleito da CEPISA um requerimento em face da recontabilização do mercado curto prazo matéria que é essencialmente técnica não foi objeto de análise por parte da procuradoria mas a competência que dá do artigo 3º inciso 14 que trata das regras da comercialização e da fiscalização da CEPISA importante entende que a procuradoria que a matéria está no âmbito da competência da ANEL e está em condição de ser deliberada pela diretoria o ponto principal do pedido da CEPISA é a alegação da incapacidade de pagamento do resultado do mercado curto prazo após a recontabilização do período de maio de 2003 a novembro de 2014 quando não foram considerados aproximadamente 4% do consumo da distribuidora em razão de não ter sido finalizado o processo de modelagem do ponto de medição identificado na CCE dentre as alegações a distribuidora ressalta que no cumprimento das etapas para o cadastramento referido ponto de medição em outubro de 2012 realizou a solicitação de mapeamento no antigo sistema online de modelagem de ativos através do processo registrado sob o número 08861 e realizou o cadastramento no ponto do sistema de qualidade de energia o SCDE em 8 de maio de 2013 informo a gente que a partir dessa data a CCE passou a ter acesso e a coletar dados de medição referentes ao ponto de medição e que no intervalo entre o cadastro no SCDE e a finalização do processo de modelagem em dezembro de 2014 a CCE não realizou nenhuma solicitação ou questionamento à empresa para a finalização do referido processo de modelagem o que fez entender que o ponto estava ativo em todos os ambientes da CCE com relação ao cadastro do ponto do SCDE o agente se baseia na premissa 3.52 do vigente submódulo 1.2 cadastro de agente versão 3.0 com vigência a partir de 1º de junho de 2015 que prevê que a CCE deve validar ou recusar os dados barra parâmetros cadastrados no sistema até 5 dias outros para a partir da inserção destas informações no sistema com relação ao cadastro do sistema de contabilização e liquidação relativa à modelagem do ponto o agente se baseia na premissa 3.64 do vigente submódulo 1.2 cadastro de agente versão 3.0 com vigência a partir de 1º de junho de 2015 que prevê que as solicitações de alteração inclusão ou exclusão de cadastro de ativo sem qualquer interação das partes interessadas no SIGA CCE serão canceladas automaticamente após 6 meses da última interação a distribuidora relata também que em decorrência do montante de consumo registrado no ponto em 2014 constatou-se uma diferença entre os valores medidos barra verificados pela CCE e os valores contabilizados a partir de então a empresa providenciou o processo de finalização da modelagem após a conclusão do processo a CCE informou a distribuidora via chamado ativo que iria recontabilizar o período compreendido entre maio de 2013 e novembro de 2014 além das alegações relativas ao processo operacional de transferência dos dados do SCDE para o SCL o agente alega que não teve cobertura tarifária para cobrir essa exposição uma vez que a situação de sobrecontratação no período passou a uma situação de exposição após a recontabilização e diante dessas considerações essa PISA solicita primeiro um diferimento e pagamento da despesa relativo ao processo de recontabilização em questão até o próximo processo de reajustar e faro previsto para agosto de 2015 segundo que sejam realizadas todas as correções e ajustes necessários aos valores previstos na CVA da parcela A sobre contratação referentes aos anos de 2013 e 2014 considerando que o resultado absoluto da recontabilização representa 20.1% da receita verificada para distribuidora no IRT de 2014 e terceiro que o resultado da apuração supracitada seja tratado como uma compensação de variação da parcela A para o IRT de 2015 já que a alteração tem reflexo direto nos itens financeiros considerados para o cálculo do reajuste com relação a responsabilidade pelo problema ocorrido no processo modelar de medição o cadastro no ponto de medição ocorreu em conformidade com os procedimentos de comercialização a SRM analisou o processo de cadastro do ponto de medição ou seja o processo de modelagem necessários para a contabilização e liquidação dos valores medidos embora não negue sua responsabilidade a CEPIS alega que durante o período entre a solicitação de mapeamento do ponto de medição e a finalização do processo de cadastro no SCL isso em maio a novembro de 2014 a CCE não realizou nenhuma solicitação ou questionamento em suposto descumprimento dos procedimentos de comercialização conforme explicado pela SRM em sua nota técnica a versão dos procedimentos de comercialização utilizadas pela CEPISA em sua argumentação a versão 3.0 passou a vigorar somente a partir de 1º de junho de 2015 ou seja não estava vigente na época do ocorrido as versões então vigentes versões 1.0 e 2.0 não definiam ações da CCE em caso de descumprimento de responsabilidades ou falta de interação entre os agentes envolvidos na manutenção no caso alteração inclusão ou exclusão de cadastro isso dos seus ativos desta forma a SRM avaliou que responsabilidade de validar as solicitações de alteração de cadastro de modelagem à época da ocorrência de fato mais de 2013 e mais de 2014 era dos agentes envolvidos o agente conectado o agente de medição e o agente proprietário nesse caso a própria CEPISA entende-se portanto que não caberia à CCE avaliar os cadastramentos das solicitações de cadastro mesmo que tivesse identificado a inércia por partes desenvolvidas essa paralisação no processo de modelagem do ponto de consumo pode ser constatada por meio das informações no relatório técnico da CCE sobre o código RT GECTL traço GMCT número 2590 de 2015 com o título de retroação da inclusão do ponto de consumo da concessionária na carga da CEPISA onde depois de diversas interações entre a empresa e a CCE no período de 25 de novembro de 2011 a 12 de dezembro de 2012 a CEPISA enviou o processo com as informações pendentes para a validação da CCE em 2 de outubro de 2014 nesse caso passaram-se quase 2 anos sem qualquer interação do agente com a CCE com relação ao processo de recontabilização e seus efeitos financeiros conforme disposto no artigo 51 a convenção de comercialização da energia elétrica instituída pela resolução normativa 109 de 2014 observadas as regras e procedimentos de comercialização específicos os dados dos valores relativos a um processo de contabilização e liquidação mensal já encerrado mesmo que auditados poderão ser alterados em decorrência da decisão judicial transitada e julgada e se de revogação de eliminar ou decisão arbitral proferida nos termos da convenção de arbitragem prevista na convenção decisão administrativa do conselho de administração ou determinação legal no parágrafo terceiro do mesmo artigo estabelece que o processamento da recontabilização será realizado pelo CCE caso julgado procedente conforme o cronograma ser definido pelo conselho de administração observando o estabelecido em procedimentos comercializados específicos no submódulo 5.1 a contabilização e recontabilização dos PDCs vigente desde fevereiro de 2013 e traz as seguintes premissas primeiro as recontabilizações seguem o cronograma ser definido pelo conselho de administração da CCE os ajustes provenientes de cada recontabilização são atualizados monetariamente com bairro no IGP da fundação de Atulio Vargas antes de aprovado o processo de recontabilização este pode ser sobre o Estado por até 60 dias para a realização de diligências e finalmente a CCE deve comunicar ao agente a respeito da disponibilização do resultado das recontabilizações sobre a questão de comunicação do que trata o item 4 e ferimento do que relata a CEPISA a CCE informou em janeiro de 2015 conforme o relatório técnico da CCE a abertura do processo de recontabilização para corrigir a contabilização do consumo da distribuidora segundo a SRM a partir desse momento o agente possuía condições de simular suas novas despesas na compra do mercado de curto prazo com praticamente seis meses de antecedência e tomando as medidas para mitigar os impactos financeiros sofridos ou mesmo ter antecipado o pedido de deferimento do pagamento dos valores decorrentes da recontabilização no entanto o primeiro pedido do agente foi protocolado na ANEL em 5 de junho de 2015 com apenas quatro dias de antecedência da liquidação de abril 2015 quando a CCE lançou a primeira das três parcelas de recontabilização retomando aos valores da tabela 1 ressalta-se que o total dos débitos foi dividido em três parcelas de acordo com o cronograma de recontabilização sendo a primeira parcela lançada na contabilização de abril 2015 débito de cerca de 40 milhões e como não houve pagamento caracterizou-se a inadimplência da Cepisa vale lembrar que o efeito da inadimplência da Cepisa foi suportado por todos os agentes credores no mês de abril 2015 onde se destacam com maiores impactos algumas distribuidoras com grandes cargas conforme destaca o relatório técnico da CCE quanto a segunda parcela de maior vulto financeiro débito de cerca de 80 milhões o conselho de administração da CCE em sua 87 reunião de 23 de 6 de 2015 suspendeu exclusivamente os efeitos financeiros que seriam lançados na contabilização de maio de 2015 em resumo a Cepisa está inadimplente com a primeira parcela de 2015 vencida em 9 de junho de 2015 a segunda parcela está suspensa não há definição para a débito da terceira parcela cuja liquidação pela programação original ocorreria no dia 5 de agosto de 2015 nessas condições em que parte dos valores devidos já se concretizou em forma de inadimplência o diferimento solicitado para o pagamento dos valores relativo ao processo de recontabilização em questão não se trata de uma operação trivial pois já houve impacto direto aos demais agentes de mercado que arcaram com esse efeito por outro lado a manutenção dessa inadimplência traz efeitos negativos para a concessão uma vez que nessas condições a distribuidora deixa de receber o recurso oriando dos fundos setoriais bem como não terá direito ao reajuste tarifário anual previsto para agosto próximo na análise das alternativas da tratamento de efeito financeiro com relação a primeira parcela recontabilizada no valor de 39 milhões a SRM entendeu que deve seguir os trâmites normais cabendo a CEPISA quitar suas dívidas no mercado de curto prazo sobre as duas outras parcelas que ainda não tiveram os efeitos financeiros lançados na contabilização a SRM propôs as seguintes alternativas de tratamento um lançamento integral das duas parcelas da contabilização de junho de 2015 a ser liquidada em 5 de agosto de 2015 com atualizações monetárias com base no IGPM da Fundação Getúlio Varga conforme dispõe o submodo 5.1 contabilização e recontração dos PDCs ponto positivo da alternativa a redução do impacto financeiro para o mercado como um todo visto que os agentes credores na liquidação receberiam um montante financeiro decorrente de recontabilização já aprovada pelo Conselho da Administração na forma integral Quais são os pontos negativos? O maior risco de inadimplência por parte da Cepisa devido ao descasamento financeiro entre os recebimentos via tarifa e os pagamentos do mercado do prazo Uma indução a que os demais agentes atuem de modo a oferecer deságio no preço de venda de comercialização nos contratos de ambiente livre como estratégia comercial para escapar do rateio da eventual inadimplência da Cepisa Uma atualização dos eventuais valores inadimplidos via IGPM e Fundação Getúlio Varga conforme previsto no PDC E uma eventual necessidade de definição de alternativa para o tratamento da inadimplência no que se refere aos processos de recebimento de encargos setoriais e de reajuste barra revisão tarifária O lançamento das duas parcelas restantes em do décimo da contabilização no período de agosto de 2015 e agosto de 2016 acatando o diferimento parcial Quais são os pontos positivos dessa alternativa? O menor risco de inadimplência por parte da Cepisa pois poderá diluir as despesas em parcelas compatibilizadas com os recebíveis tarifários e a possibilidade de introduzir a atualização monetária diferente daquilo utilizado no IGPM de modo a compensar os agentes impactados como por exemplo a Selic Qual é o ponto negativo? Os agentes impactados negativamente submeterão a remuneração estabelecida pela ANEL Por essa decisão entendo importante pontuar que a diferença de valores decorrentes da recontabilização resultaram de 18 meses de desconsideração do ponto de medição de consumo na carga da requerente Independentemente de quem deu causa a falha é certo que recentemente os procedimentos de comercialização foram aprimorados de forma a indicar uma atuação ativa da CCE em caso de inércia ou de responsável pela medição visando evitar casos semelhantes ao tratado neste voto Além disso a utilização de informações incorretas sobre o consumo da carga da distribuidora levou a distorção dos valores de CVA uma vez que a distribuidora apareceu em uma situação de sobrecontratação liquidando o excedente de contratação no mercado de curto prazo quando com a recontabilização verificou-se que a CEPISA estava exposta Isso significa que apesar de não nos mesmos montantes recontabilizados a cobertura tarifada para a CEPISA seria diferente caso não tivesse ocorrido o problema com as informações do ponto de medição Como se verá adiante para o ano civil de 2014 os efeitos tarifários da recontabilização só ocorrerão no reajuste tarifário de 2015 isso previsto para o mês que vem Com essas considerações e por entender que se trata de um caso singular me parece razoável que o valor a ser pago pela CEPISA seja recuperado em um maior espaço de tempo Assim dentre as alternativas apresentadas pela CRM entendo que a alternativa B é a mais adequada pois além de possibilitar esse prazo maior para pagamento de partos de valores é o que o melhor protege o mercado do risco de nova inadimplência distribuidora que alegadamente não tem condições financeiras para quitar esses valores em pouca parcelas e próximo reajuste Depois dessa posição da CRM eu fiz uma consulta à CCE no sentido de verificar que se nós não teríamos uma terceira alternativa que pudesse não só assegurar o recebimento pelos credores mas que pudesse dar um alívio no diferimento para a CEPISA E aí a CCE apresentou uma proposta do qual eu estou considerando nesse voto conforme informado no relatório 08 de julho de 2015 quando a CRM já havia se manifestado no processo recebida a CCE outra alternativa para viabilizar o pagamento dos valores devidos pela CEPISA após a efetivação do processo e a contabilização número 2590 Nessa proposta a CCE aventa a possibilidade de que com a autorização da ANEL realizar o esturno dos valores já inadimplidos pela distribuidora na contabilização do junho de 2015 referente aos meses considerados na computação de abril 2015 de liquidade em junho porque a CEPISA também tem um crédito de 10 milhões Os valores estornados juntamente com os valores remanescentes a serem pagos pela CEPISA seriam distribuídos em 2 décimos a partir da contabilização de julho de 2015 liquidação em setembro portanto abarcaria o reajuste tarifário da CEPISA até a contabilização de junho de 2016 liquidação em agosto de 2016 Além disso a CCE propõe a utilização de outro processo de recontabilização número 2581 referente ao ajuste dos dados de medição da CEPI em que a CEPISA é credora de cerca de 10,2 milhões para abatimento dos valores devidos a proposta da CCE resumida na tabela 2 e 3 portanto nós temos aqui a proposta da CCE com contabilização de junho de 2015 julho, agosto, setembro outubro, novembro e os valores a serem pagos nesse período então nós teríamos uma contabilização de 10 milhões em torno de 10 milhões em média 10 milhões por mês que seria essa sido no período de 12 meses como mostrado os pagamentos pensais a serem realizados pela CEPISA representam um montante pensal de cerca de 10 milhões a vantagem em relação a alternativa B proposta pela CRM é que com o destorno dos valores já liquidados e não pagos torna-se mais viável a distribuidora efetuar o pagamento necessário pois desde já a CEPISA tem sua saúde financeira melhorada ao deixar de estar em situação de inadimplência setorial quanto ao estorno da inadimplência embora a CEPISA tenha sido informada com antecedência em janeiro de 2015 do processo de recontabilização tendo tempo hábil para buscar recurso financeiro para o cumprimento dos seus compromissos no mercado de curto prazo novamente por entender que se trata de um caso singular avalia o serval de autorizar a CCE a proceder dessa forma sobre os aspectos tarifários julga-se importante replicar algumas considerações emitidas pela superintendência de gestão tarifária por meio de memorando 209 sobre os períodos 2 e 3 do CEPISA mencionado no parágrafo 17 desse voto os quais por conveniência reproduzo aqui que sejam realizadas todas as correções e ajustes para a consideração de respectivo cálculo da CVA e do repasse da sobrecontratação de energia ou exposição no mercado de curto prazo referente aos anos 2013 e 2014 e que o resultado da apuração dos itens financeiros citados nos itens 2 seja contemplado no processo de reajustar e fara no ano de 2015 da CEPISA a SGT esclareceu que para a realização dos cálculos da CVA e do repasse da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo utilizam as informações do dado fornecido pela própria CCE em torno do 30º dia anterior ao do reajuste em processamento portanto para o processamento tarifado da CEPISA cuja próxima data de aniversário contratual será no dia 28 de agosto de 2015 serão realizadas utilizadas as informações da CCE fornecidas por volta do dia 29 de julho de 2015 é relevante destacar que eventuais efeitos de recontabilizações por vetura processada pela CCE após esse prazo não exigem recálculos que alterem processos tarifários já homologados pela ANEL no processo tarifário de 2015 da CEPISA será apurado o repasse sobre a contratação de energia ou exposição do mercado de curto prazo referente ao ano de civil 2014 e se apurou a partir de dados então fornecidos pela CCE o repasse sobre a contratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo referente ao ano de civil 2013 e a CVE energia relativa ao período de fiscalização do reajuste em processamento e no caso da CEPISA em relação aos pagamentos realizados em junho e julho de 2013 e em maio de junho de 2014 ambos tidos como cálculo definitivo em recente decisão da diretoria da ANEL no âmbito pedido de reconsideração interposta pela Eletropaulo contra o resultado do seu reajuste tarifário no 2014 isso no processo 48.521.78 2014 e 94 foi negado o provimento a semelhante pedido de recalculo relativo aos períodos anteriores a despeito desse entendimento de que não cabe realizar recalculos de períodos anteriores em função de eventuais recontabilizações de carga pela CCE a SGT realizou uma avaliação preliminada dos valores apurados pela CEPISA em relação ao seu processo tarifado de 2014 em que foram contemplados repasses sobre a contratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo referente ao ano civil de 2013 e a CVA em energia relativa ao periodo de fiscalização de reajuste em processamento segundo a SGT com a conjugação de dois efeitos a diferença tarifada em relação ao reajuste de 2014 da CEPISA seria algo em torno de 13,5 milhões com impacto de aproximadamente 1,5% percentuais naquele reajuste que por si só não parece ser suficiente para justificar um eventual desequilíbrio econômico-financeiro da concessão das considerações da SGT pode-se concluir que não há previsão de se rever cálculo de períodos anteriores salvo em caso de comprovada ilegalidade ficando inalterado o processo de talifrado de 2014 sem rebatimento para o próximo reajuste e para o processo de talifrado de 2015 como a carga apurada já terá sido corrigida no final de julho de 2015 o repasse da sobrecontratação de energia ou expulsão ao MCP referente ao ano civil de 2014 não terá seu cálculo prejudicado pela carga erroneamente diminuída alvo da referência da recontabilização pelo exposto neste voto entendo ser possível acatar parcialmente o requerimento da CEPISA no sentido de diferir integralmente os valores referentes ao processo de recontabilização conforme a proposta apresentada pela CCE que utiliza muitos dos princípios apresentados pela última B proposta pela SRM contudo como deveria ser do conhecimento da distribuidora não cabe a revisão de cálculo tarifários referente a períodos anteriores sendo que os efeitos tarifários da recontabilização se darão de forma automática somente no processo registrado de fato de 2015 que considerará o ano civil de 2014 no cálculo repasse da sobrecontratação de energia ou expulsão do mercado de curto prazo e os pagamentos realizados entre junho e julho de 2014 e maio de 2015 na apuração da CVA Energia levando em consideração as informações disponibilizadas pela CCE por volta do dia 29 e 7 de 2015 adicionalmente entendo pertinente encaminhar o processo para fiscalização a fim de que sejam apuradas em maior detalhe a responsabilidade pelas falhas no processo de cadastramento do ponto de medição da atuação de Elzeu Martins que levou ao processo de recontabilização nº 2590 aplicando se necessário as penalidades cabíveis diante do exposto que consta no processo 48.500 00 27.70 2015 277 voto por conhecer e deferir parcialmente ao requerimento administrativo interposto pela Cepisa referente aos efeitos do processo de recontabilização 2590 da CCE no sentido de autorizar a CCE a promover o deferimento da data de siglação financeira dos valores a serem pagos pela Cepisa no mercado de curto prazo em decorrência do referido processo de recontabilização conforme a proposta reproduzida nas tabelas 2 e 3 deste voto e deferir os pedidos de revisão de cálculos tarifados passados em decorrência dos efeitos de recontabilização realizada e terceiro determinar o envio do processo a superintendência fiscalização de serviços de eletricidade a SFE para que com apoio da SRM apure a irresponsabilidade pelas falhas no processo de cadastramento do ponto de medição PLM02L3DX3 na substituição do Zé Martins que levou ao processo de recontabilização número 2590 aplicando se necessário as penalidades cabíveis é o voto em discussão primeiro quero parabenizar o relator pela sensibilidade que teve ao problema e pela densidade de seu voto pelo que compreendo o relator exauriu todo o esforço de interação inclusive com com o questionamento da CCE que trouxe relevante contribuição para o deslinde do processo ou seja identificou-se uma falha num ponto de medição da CEPISA em que 4% do seu mercado não era tratado na Câmara de Comercialização de Energia 18 meses depois o acúmulo desses 4% ele é identificado então ele é cobrado de duas formas insere-se num primeiro momento 40 milhões e o remanescente de 80 fica para ser cobrado em processos seguintes e a empresa com muita propriedade coloca o que vimos aqui da sustentação moral do seu representante que a dívida ela reconhece de fato a dívida existe porém nós temos um problema aqui financeiro como pagar até porque essa cobertura que está sendo dada ela é oriunda da tarifa de energia ou seja se tivesse colocado identificado no momento correto esse montante iria para a tarifa para o consumidor de energia que a tarifa iria recolher esse montante que seria repassado para a CCE não é um montante de responsabilidade do acionista isso aí eu acho que é fundamental para resolver a questão porque se fosse responsabilidade do acionista deveria pagar de imediato agora como é da tarifa e tendo em vista o episódio todo que não é desejável mas é um fato e a gente tem que tratá-lo não foi considerado quando foi descoberto ser cobrada a empresa de imediato sem o devido respaldo tarifário que é o que foi feito com o primeiro montante de 40 milhões de reais cria-se então todo o desequilíbrio da empresa a empresa de fato não tem como pagar não arrecadou da tarifa o segmento de distribuição hoje sofre forte regulação e de fato as margens são muito apertadas então de onde seria proveniente esse recurso nós temos então não a questão econômica mas um problema financeiro um momento de pagamento e diante de toda a diligência que o relator teve eu entendo que essa proposta da CCE complementada com o que veio da SRM que tratou os 80 remanescentes que concatenou com a arrecadação tarifária mas o problema inicial que é os 40 eu acho que a CCE deu o encaminhamento correto que também de acordo com a proposta feita ela desloca para ser recolhida após o processo tarifário de agosto que vai então obter a receita para prover o devido pagamento então acho que ficou parabéns de novo o relator ficou muito boa muito bom o reconcionamento da solução com as devidas sensibilidades ou seja o montante é devido e ele passa a ser cobrado no momento adequado onde a gente tem o devido impacto tarifário que permite o recolhimento da receita então quero mais uma vez só registrar meus parabéns à atuação do relator na condição desse processo eu acho que era importante também ressaltar a questão que o que vai ser reconhecido nessa embora que está sendo feito esse referimento não vai ser reconhecido a totalidade dos valores porque o que está o que foi efetivamente considerado lá no reajuste 2014 nós não vamos fazer alteração mas tem um grande parcela uma grande parcela que vai ser incorporada nesse reajuste 2015 que vai começar a vigorar a partir de setembro porque é 28 de agosto praticamente setembro entendo que realmente essa inadimplência da da CEPIS ela estava impactando fortemente na na CCE e a empresa não tem condições mesmo como bem disse o representante de de arcar de uma só vez com esses praticamente 40 milhões não é uma não é uma forma corriqueira que nós temos tratado mas eu entendo que o que o relator ele fez um esforço bastante interessante e e louvável né porque nós estamos tirando a uma empresa da uma situação de inalimprensa e fazendo com que ela pague logicamente corrigido para que os outros agentes que que arcaram com essa com essa despesa possam receber de forma pelo menos pelo menos atualizada em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e definir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela companhia energética do Piauí a Cepisa referente aos efeitos do processo de recontabilização 2590 da CCE no sentido de autorizar a CCE promover o deferimento da data de liquidação financeira dos valores a serem pagos pela Cepisa no mercado de curto prazo em decorrência do referido processo de recontabilização conforme proposta reproduzida nas tabelas 2 e 3 desse voto 2 indeferir os pedidos de revisão de cálculos tarifários passados em decorrência dos efeitos de contabilização realizada e 3 determinar o envio do processo a SFE para que com apoio da SRM apura as responsabilidades pelas falhas no processo de cadastramento do ponto de medição Piauí 02L303 na subjetação Eliseu Martins que levou ao processo de recontabilização 2590 aplicando se necessário as penalidades cabíveis eu só pergunto se no despacho vai constar a tabela 2 e 3 para ficar bem claro lá no despacho ok pedir para o secretário proferir o próximo processo eu gostaria só de informar que no processo anterior relatado pelo diretor Reiv quando ele encaminhou a decisão para que a SFE fizesse a análise do cadastramento na verdade depois que fizemos alteração no final do ano da estrutura essa atribuição coube agora a SFF apenas fazer essa ressalva nós temos que fazer uma alteraçãozinha no voto eu já solicitei a alteração ok mas para proclamar todos próximo item